Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holístico-omeopata e hoje eu tô aqui para falar de mais uma terapia energética, os cristais etéricos quânticos. Já ouviram falar? Bom, o cristal etérico quântico é uma terapia que pode ser usada presencial ou à distância, tá? A diferença dela para os cristais físicos é que elas são muito mais fortes, elas vão atuar numa modalidade energética diferente da do cristal físico. Quem aplica esse tratamento também precisa passar por uma iniciação, para entrar em sintonia com essa energia e ter acesso a esses cristais, né? Então, ela pode ser usada de várias formas, ela pode ser usada para vibrar a água de um banho, para usada nos chakras, para fazer um elixir de cristal, para potencializar a força de algum outro cristal físico, pode ser colocada em ambiente para harmonizar ou para proteger. Então, como é que ela funciona? É tudo a nível mental. Eu dou comando para um determinado cristal atuar numa determinada situação ou local, tá? E quando eu termino o tratamento, eu retiro esses cristais. Ou eu posso dar um comando para que ele fique atuando ali durante o tempo que for necessário. E quando não houver mais necessidade, eles vão se desfazendo, né? Então, eu posso colocar ele num determinado chakra, né? Para ficar atuando ali para trazer harmonia, né? Então, essas terapias, elas vão ajudar na nossa harmonização, tá? Melhorar a nossa energia. No caso do elixir de cristal, o que é o elixir? É quando eu pego a vibração eletromagnética do cristal e jogo para aquela água, né? Então, eu posso fazer uma água vibrada só para atuar num determinado chacra, né? Então, e aquele que está, aquela água, como é que você vai beber? Três gotinhas de três a quatro vezes por dia, né? Eu, na verdade, não gosto de fazer assim, não. Apesar de saber que o certo é esse, eu tomo um copinho por dia ou dois copinhos por dia, sabe? E vou me observando, tá? Bom, no banho também você pode plasmar um determinado cristal para trazer mais equilíbrio para você. Então, tem várias formas de uso. Por exemplo, o cristal, ele também, você usando com outras terapias, ele vai servir para ampliar o poder daquela outra terapia, né? E ele vai acelerar a harmonização. Então, você pode usar ele sozinho ou em conjunto com outras terapias energéticas. E, bom, nós temos cristais para acelerar a pessoa, no caso de uma pessoa mais apática. Nós temos cristais para trazer mais calma e tranquilidade para aquela pessoa mais agitada. Nós temos cristais que vão formar um campo de proteção à sua volta contra energias negativas. Nós temos cristais para retirar energia negativa. Então, tem várias formas de uso e cristal para todos os tipos. Por exemplo, a ametista, ela vai trabalhar a espiritualidade, a transmutação. O citrino vai melhorar a sua capacidade de atrair dinheiro. A água marinha, ela vai atuar no chacra larinjo. Assim, trabalhar partes onde você não consegue se expressar direito, tem dificuldade, ela vai melhorar essa parte, vai melhorar a sua comunicação. A hematita cria o campo de proteção. A tumulina negra vai retirar a negatividade, né? Então, tem vários cristais, várias formas de uso. Isso é só mais uma dica aí de mais uma terapia energética, tá? Vale a pena experimentar. Bom, meu nome é Débora Leone. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Gratidão!